Quando a paciente decide por não fazer cirurgia reconstrutora, como que você costuma orientar ela? Não, eu sempre deixo a paciente muito à vontade na consulta, né? Eu falo, a consulta é um bate-papo, é pra gente, pra você colher informações e ponderar, né, sobre o que é melhor pra você. Eu sempre falo, qual o objetivo de tudo isso? É você sentir-se bem com você mesma, né? Se você tá bem consigo, tendo passado pelo que passou, né, não tem constrangimentos maiores sobre a consulta, é ótimo, é isso aí. Não precisa se submeter a todo esse processo, né, que a reconstrução é um processo, não é um evento único. E ótimo, é isso aí. Você já está no estágio final de uma paciente até reconstruída. Você está bem com você, você está, né, feliz, não se importa usar o enchimento, intimamente, seu marido, né, aceita, está super bem. É isso aí. Esse é o objetivo final, né? Então, eu sempre digo pra paciente, a reconstrução, ela não é obrigatória. Você tem que ir lá com o Douglas e tirar esse câncer. Esse aí você tem que fazer. Esse aí você não pode deixar, né, reúna forças aí, né, renove as energias e vamos enfrentar o tratamento. Por mais difícil que seja, né, quanto mais difícil for a luta, mais gloriosa é a vitória, né, assim eu me digo. Mas a reconstrução é uma opção, você pode até pensar, fazer depois, tardiamente, não tem problema nenhum. Então, é, na nossa realidade, poucas são as pacientes que, tendo condições, às vezes elas não fazem a reconstrução, né, pelo menos os pacientes que vêm até nós, normalmente elas querem, talvez até porque venham até mim pra fazer a reconstrução mesmo, né. Mas eu acredito que uma pequena parcela é por não desejar fazer mesmo a reconstrução, mas uma grande parcela eu acho que é por questões de condição, pela, né, até pela, às vezes, assistência pública, às vezes não conseguir ofertar isso no Brasil todo, né, as reconstruções mamárias, enfim. Embora os convênios facilitaram muito isso, né, hoje em dia a gente conseguir realizar aí com um ônus bem menor, tendo em vista que os planos de saúde cobrem as reconstruções, as simetrizações, né, eles entenderam que não é só jogar um volume mamário ali na mama mastectomizada que vai, né, você precisa de um trabalho de simetria, enfim, né, pra ficar bem. Pra ficar bem. Legenda Adriana Zanotto